Olá, como é que vai? Tudo bem? Hoje é 19 de junho de 2020, estamos aí enfrentando essa pandemia, esse isolamento e hoje a nossa live, sexta-feira, 19 de junho, nossa live número 94. Olha como é que tá a psicologaria, entrando, Carla, entrando também, a Eliana chegando por aí, bem-vindas, Rosângela, hoje começamos um pouquinho mais tarde, não tem problema, estamos sempre aqui, enquanto for possível, estaremos dia a dia participando aí nessas lives diárias, hoje número 94, aí chegando as lives do fim de semana também, sempre buscando nos sintonizar e conectar com notícias boas, com esperança, com pertencimento e vamos juntos, né, vamos juntos, vamos em frente, que tudo passa, isso aqui também vai passar e nós vamos passar por isso juntos, por isso que estamos aqui juntos, dia a dia, tá, hoje sexta-feira, véspera aí no nosso final de semana, boa tarde, Eliana, boa tarde, Rosângela, Marilene, gratidão, muito bom estarem aqui, compartilhando a presença, os coraçõezinhos também, clicando aqui no aviãozinho para compartilhar a live com outras pessoas, chegando o espaço Simone Reis, Carla, Marilene, Andréia, Natário chegando por aí, muito bom, muito bom contar com vocês, hoje vamos falar também das dinâmicas sistêmicas, vamos fazer uma leitura sobre um trecho de relacionamentos na visão sistêmica que nós temos feito no dia a dia, trazendo um pouco aí de informação, de conhecimento para todos nós, o Ricardo Monteiro chegando aqui, bem-vindo, Andréia também, Adriana Ferreira, muito bem-vindos a todos, obrigado por compartilhar, e como é bacana constelar, né, a gente faz um movimento na constelação familiar, seja da maneira que for, as pessoas perguntam como é que você está fazendo, não está tendo mais constelação em grupo por enquanto, até que a gente possa reiniciar os grupos, mas continuam as constelações individuais, tanto presenciais na clínica, como à distância, ontem à noite fiz uma à distância, e as pessoas perguntam, mas será que funciona? É maravilhoso, funciona da mesma maneira, incrível, né, aquela pessoa que constela fica abismada, fica assim, como é que pode aparecer toda a minha dinâmica numa constelação, né, inclusive fazendo de maneira oculta, ontem foi uma constelação oculta, sem que o constelado soubesse quais são os representantes até que fosse mostrado, é incrível, só quem conhece é que sabe o alcance das constelações familiares na vida das pessoas, né, uma bênção amplia demais a consciência, o ganho de uma constelação, como por exemplo nessa de ontem, precisaria de muito tempo de terapia para enxergar o que foi visto em uma constelação somente, então isso é algo que potencializa demais, potencializa demais, aqui a Amy Gomes entrando, a Simone chegando por aí, a Nilda, Fernanda Deter, ô Fernanda, quanto tempo, como é que você tá, sua mãe, como é que tá, faz muito tempo que a gente não se fala, né, bem-vindo aqui na nossa live, vamos compartilhar, saúde em gotas, olhos essenciais chegando também, vocês têm alguma notícia boa, positiva, vocês estão conseguindo lidar com esses tempos de isolamento, e como é que vocês estão conseguindo, o que está sendo o maior desafio para você, é ter que ficar mais em casa, é as dificuldades em relação à sua família, em relação à questão profissional, financeira, o que que está realmente mais limitando, mais te restringindo nesse momento, a gente sabe que essa pandemia veio trazer uma série de modificações na vida da gente, né, nada mais será como antes, amanhã, como diz a música, né, então nós sabemos que o filme mudou, mudou, aqui a Simone está escrevendo sobre um filme, a pandemia mudou a nossa realidade, mudou a realidade do mundo inteiro, hoje nós não estamos mais no mesmo mundo em que a gente vive, ah, mas não é o mesmo planeta? É o mesmo planeta, aliás, está até provavelmente um pouco menos poluído, por conta que nós estamos mais parados e mais quietos, mas a relação entre as pessoas, o convívio social, as preocupações, as limitações, tudo isso vai ser muito diferente, daqui pra frente já está sendo bastante, bastante diferente, a gente vai precisar aprender a lidar com tudo isso, esse é um momento de grande aprendizado ou de grande revolta, depende de como nós encararmos esse fenômeno que está acontecendo, a gente sabe que assim, todo mundo passa pelo problema, claro que cada um com seus recursos, cada um de uma maneira um pouco diferente, mas todos sentindo o impacto dessa pandemia no mundo inteiro, no mundo inteiro, como é que a gente vai lidar com isso? Eu conheço pessoas, até mesmo da minha família, que tiveram um prejuízo financeiro muito grande, foi reduzido os vencimentos, o salário em 70%, e a pessoa com prestações e coisa para pagar, quem que ela fez? Desesperou? Ficou preocupada, ficou sim, mas inventou um novo negócio, criou um novo negócio online e está conseguindo superar os desafios. Tem outras que eu conheço também, que também tiveram perdas, também tiveram dificuldades, entraram no desespero, na ansiedade e precisaram ser medicados, e a situação está cada vez pior. Ou seja, depende muito também de como nós utilizamos os nossos recursos, ou como nós procuramos ampliar os recursos que nós temos para lidar com os momentos de crise. Não é o que acontece conosco somente que conta, é aquilo que nós fazemos com o que acontece conosco. Então, se eu tenho um grande desafio, uma grande dificuldade, o que eu posso fazer? Eu posso escolher, encarar aquilo, aprender com aquela lição e superar, que é o que nós precisamos fazer para o nosso próprio bem. Ou então a gente vai ficar perdido, reclamando, nos colocando numa posição de vítima, vitimização, triângulo dramático em ação, potencializado ao cubo, e nós não conseguiríamos realizar nada. A Seiko chegou por aqui, Simone está falando de um filme bacana, Olhar de Anjo, ela gostou, então fica a dica de filme aí. A Pri entrou por aqui, bem-vinda, Luciana Pereira, Gêmeos Univitelinos, bem-vinda, Angela, Carla Gibson, muito bom, Constela C, oba, chegando por aí, Angela, muito bem, bacana, bacana contar com todos vocês. Vamos lá compartilhar a live, vamos compartilhar esse espaço que é nosso, das nossas dicas. Olá, recomendo, não, o Filme Sol tentando marcar umas dicas, eu disse para a filha e não consigo, todos que conhecem não estão atendendo, inclusive a nossa família. Estou precisando de uma indicação, mesmo online, por favor. Olha, me procura no privado para eu ver se eu conheço alguém, porque eu não sei se é convênio, se eu conheço alguém, se é particular, eu não sei quem está atendendo, eu posso, de repente, você me procura no direct, ou me manda uma mensagem, eu tento ver se eu conheço alguém para te orientar, tá? Mas, assim, não sei a princípio. Eu sei que muitos médicos estão atendendo e outros não. Tem pacientes que chegam ontem mesmo, chegam para assistir, ah, eu demorei mais do que era para vir, porque eu achei que você não estava atendendo, bom, bom. Se eu achar, eu não vou saber. Se eu tenho uma dúvida, eu ligo e pergunto. Está atendendo? Não está atendendo? Eu não parei de atender o tempo todo. Estou na linha de frente. Hoje à noite, por sinal, eu tenho plantão. Então, se Deus quiser, rezem por mim, por todos que estão por aí na linha de frente, dando plantões, atendendo o Covid também, né? Precisamos da força aí de todos vocês. Parece que os momentos estão já... O número de casos parece que está diminuindo, embora a população não esteja ajudando muito, se aglomerando e tudo mais. Mas vamos lá, vamos em frente. Pergunte, você tem dúvida de alguma coisa? Pergunta. Se você não perguntar, você não vai poder saber. E se eu conseguir ajudar, eu com certeza vou ajudar naquilo que for possível. Boa tarde, Pri. Simone, agora o mais difícil para mim é ficar em casa e não poder fazer planejamento futuro. Olha, ficar em casa, tudo bem. Se você ficar em casa, agora planejamento futuro, você pode sim, Simone. Planeje o seu futuro. Olha, planeje. Daqui a 15 dias, quando acabar o isolamento, daqui ao mês, daqui a dois meses, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, planeje sim. Planejar é criar metas, né? Criar metas, pensar no futuro de uma maneira positiva. Não negativa no sentido de gerar ansiedade, mas pensar positivamente. Então, crie suas metas, faça o seu planejamento, mas nós devemos sempre fazer um planejamento com flexibilidade, com plano A, B, C. Tem até uma maneira de criar metas, né? A gente estuda isso no coach, na PNL. Tem as metas smart, né? Então, você tem que saber elaborar uma meta que seja específica, que seja mensurável, com recursos, alternativas, tamanho certo, né? No tempo. Então, existe todo... Eu dou cursos sobre isso. Usando PNL, usando sistêmica, né? Que é o curso da prosperidade. A gente tem que saber criar isso e dividir, né? No seu sistema, essa dinâmica de conseguir olhar para o que nos prende, para o que nos limita, quais são as amarras, os emaranhamentos sistêmicos que não permitem que a gente vá adiante, tenha uma vida saudável, com relacionamentos saudáveis, com prosperidade, né? Tudo isso faz parte do planejamento de metas quando nós estamos livres para planejar essas metas. Não estamos presos com o elástico nas costas. E aí, a gente vai até um certo ponto, depois é puxado para trás, ok? Aprender a elaborar metas é algo muito importante. Muito importante. O tempo passa, né? Parece que o tempo parou, travou tudo. O tempo ficou mais lento, né? No começo, eu sentia isso. Eu falava assim, nossa, parece que o mundo estava sempre em quarta, ribanceira abaixo, e agora foi tendo que ir para a terceira, segunda, primeira e praticamente está em uma marcha bem lenta. Nós estamos precisando reavaliar a nossa vida, nossas posições, nossos valores, crenças, nossos relacionamentos. É tempo de fazer uma faxina geral, uma faxina dentro de nós, para que nós saibamos daqui para frente como lidar com todos esses desafios, com todo esse momento, o que a gente vai fazer com tudo isso, como é que nós vamos viver a vida daqui por diante, olhando para tudo isso, né? Então, é o momento certo. Veio, não foi por acaso. Foi para dar um chacoalhão na humanidade, né? Um chacoalhão mesmo. Marilene, anjo de vidro, também é lindo, com Paul Walter e Penelope Cruz. Muito bom, dicas de filme aí. Muito bom, sim, tentar superar sempre. Dificuldades são oportunidades. Sim, dificuldades são oportunidades. Quando a gente vê, eu já falei várias vezes isso, o ideograma chinês para crise é composto de dois ideogramas. O primeiro significa risco, perigo, e o segundo, oportunidade. Então, quando nós estamos em crise, nós estamos numa grande crise mundial agora, o que nós temos? Grandes perigos, grandes riscos, e ao mesmo tempo oportunidades de quê? De transformar, de mudar, de achar caminhos alternativos, de conseguir superar as limitações, de conseguir nós nos transformarmos em pessoas novas, fazer diferente, sair daquela zona de conforto. Então, é uma oportunidade, realmente. Compartilhando notícia boa, Fernanda, a mãe da minha amiga, ficou internada 22 dias com o Covid, apesar de ter 99 anos, teve alta e foi para casa ontem. Maravilha! Que notícia boa! Fernanda chegou chegando, arrasando aqui com uma notícia maravilhosa. Muito bom, olha, exemplo de superação e motivação de vida. Gente, uma pessoa de 99 anos que consegue tirar força para continuar viva, para superar uma doença dessa depois de 20 dias internada, é porque realmente é um exemplo, um exemplo para todos nós, né? Que nós possamos sempre nos guiar pelos bons exemplos. Muito bacana, muito bom. Parabéns, manda um beijo no coração dela e para toda a família. Muito bom! Salvou aqui a nossa notícia boa do dia. Samanta chegando, Andréia, boa tarde, Joelita. É, doutor, se a gente focar no problema, ele cresce, né? Olha, tem um pressuposto da programação neurolinguística, que fala exatamente assim, a nossa energia flui para onde a nossa atenção está. Então, se a tua atenção, por exemplo, você tem aqui um machucadinho do tamanho de uma formiguinha. Você está olhando aqui, você mal consegue ver. Lá longe. Se você puser ele aqui na frente do seu olho, ele fica grande. Com certeza. Mudou? Mudou o machucadinho? Não. Ele é o mesmo, está do mesmo tamanho. Mas se você ficar olhando ali para ele, ele vai crescer. A gente não faz isso com as crianças, claro que é uma simplificação, mas às vezes a criança dá uma topada, machuca, começa a chorar, você fala, olha, vem cá, vamos ver ali. distrai, coloca o foco em outra coisa. A atenção vai lá, a energia vai lá e a dor fica na medida dela. Porque a dor, toda a dor, ela não é somente a dor sentida, ela tem um componente emocional. Tem um componente emocional. Senão a mãe e o pai não davam um beijinho machucado e melhoravam também rapidamente da criança. Então o componente emocional da dor nós podemos trabalhar e tratar a dor orgânica e trabalhar o componente emocional dela também. Boa tarde, Jô da Mulher entrou. Flor de Listerapias, bem-vinda. Eliana Lourdes também chegou por aqui. Muito bom contar com vocês. A Regina chegando. A Regina, tudo bem? Dalva Tavares. Deixa eu ver aqui mais aqui. Antônia, Luca Valcante, Clédia, Clédiane, Holanda. Muito bom, muito bom ter vocês aqui no nosso canal de notícias boas e diárias, de coisas boas. Boa tarde. Deixa eu ver aqui mais. Samanta, eu não acho que o mundo está em marcha lenta. Para mim, está passando muito rápido. Hoje já é sexta-feira. É paradoxal isso, né? É paradoxal. O mundo, na verdade, os processos no mundo estão muito mais lentos. Para as coisas se solucionarem, parece que tudo foi parando, a economia foi parando, os processos foram ficando mais lentificados, mas a percepção, muitas vezes, de passagem do tempo é rápida. Gente, o tempo é relativo. O tempo é algo totalmente relativo. Einstein já mostrou isso para nós há mais de cem anos atrás. Não tem a teoria da relatividade? Quanto mais rápido você anda, a percepção de tempo fica mais lenta e vice-versa. Então, claro, que a gente fala aí do macrocosmos, de velocidade da luz, mas tem o componente emocional. E muitas vezes, quando você fica olhando para o sofrimento, para a dificuldade, o tempo passa muito lento. Quando você está fazendo uma coisa gostosa, quando está envolvido, quando você percebe, o tempo já passou rápido. Só que é a mesma coisa, né? O tempo de 24 horas, no cronômetro é igual. Mas na nossa percepção, se você estiver namorando, gostando, fazendo alguma coisa boa, parece nossa, volta o tempo. E se você está em uma coisa difícil, chata, aquilo arrasta, parece que demora muito. Então, vamos lá, vamos procurar olhar para as coisas de uma maneira positiva. D. Almeida entrou, Thelma Germano, Thelma, Vitor S. Prof. Thalman, bem-vindo, chegando por aí. Muito bom contar com vocês. Vocês conhecem os bonequinhos de constelação? Quando a gente faz constelação individual, a gente faz com o uso dos bonequinhos. Esses são os bonequinhos do Fernando, lá do Ibrax. Então, você tem os adultos, você tem o modelo de criança, você tem o modelo de idosos também. Então, dá para usar em gerações, tem bases com cores que modificam. Isso a gente utiliza esses elementos para fazer as constelações. Ontem eu estava contando, no começo da live, que eu fiz uma constelação individual online. O meu cliente era lá de São Paulo, é de São Paulo. Ele lá na casa dele, eu na clínica, fizemos uma constelação em quase duas horas que mobilizou ali gerações da família dele. Uma dinâmica, assim, muito profunda, muito bacana. Sou muito grato por poder fazer esse trabalho, poder chegar na origem dos problemas, na dinâmica central das nossas dificuldades, das nossas limitações. muito maravilhoso fazer esse trabalho. E hoje o texto que eu vou ler, vamos falar sobre isso também. E claro que a Lourdes chegando por aí falando que não conhecia. Exato, são bonecos, mas só esse que serve? Não, você pode usar qualquer coisa. Tem os bonecos, esse aqui são bonequinhos elaborados, muda a base, cor de base e tudo mais. É um equipamento já mais profissional para utilização. Tem os Playmobil, que são os originais da constelação, mas você pode, com criatividade, usar qualquer coisa. Você pode pegar um papelzinho e você pode recortar um papelzinho. Você recorta e faz tipo assim, vou desenhar para vocês verem. Por exemplo, você pode fazer, desenhar e recortar. Então aqui, o quadrado é o masculino e o redondo é o feminino. E com a boquinha aqui, como se fosse o Pac-Man, significa direção. Por quê? Em uma constelação, quando você vai posicionar no campo, tem que ter posicionamento, direcionamento e distância. Então você posiciona e está direcionado para cá. Está voltado aqui à frente, aqui às costas. Eu já constelei, uma vez eu estava no ambulatório e aí veio uma pessoa com uma dinâmica que ficou clara, que ela precisava enxergar o que estava acontecendo, causando uma doença física para ela. O que eu fiz? Eu usei caixinha de remédio. Eu estava lá no ambulatório, peguei algumas caixinhas e dei em cima da caixinha, pus uma flechinha direcionada para cá e escrevi. Eu, mãe, pai e fizemos ali a constelação com ela e foi algo maravilhoso. Não precisa ter uns bonecos. Ah, não tem uns bonecos aqui comigo, então não vou poder constelar. Sim, seja flexível, tenha criatividade e utilize dentro daquilo que você pode. Os recursos que você tem à mão. Marcelina chegando por aqui, Marilene, Roberta, querida, tudo bem? Parabéns, né? Parabéns aqui, você fez anos aí. Que dia que foi? Foi esses dias, né? Que a gente entrou e cantou parabéns para você, um beijo no seu coração. Saudades. Ana Geofrari entrou, Angélica Mitterman, Audrey também. Qual a diferença da constelação com bonecos, daquela que o senhor faz no grupo de estudos? Tenho essa curiosidade. Constelação, vamos dizer, é constelação, né? No grupo de estudos, a gente faz com pessoas. Então as pessoas que estão lá serão os representantes. Se você vier constelar e tem uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, com sua mãe, eu vou pedir para você escolher alguém para representar você, para representar sua mãe e as outras pessoas que forem ali, que aparecerem no campo. Então as pessoas serão os representantes e farão os movimentos. Aquelas pessoas se movem, sentem. Quando é uma constelação com bonecos, a gente utiliza um campo giratório e o cliente sente e posiciona os bonecos lá e essa dinâmica de posicionamento vai significar, vai mostrar a dinâmica dos problemas. Por que que tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe, com a mulher, com o marido? Por que que tem um problema de saúde, uma dificuldade com o trabalho, com a prosperidade? Tudo vai aparecer no campo. Mas os bonecos não se mexem, mas nós, o constelador e o cliente, sentimos a dinâmica que aparece ali no campo. Então nós usamos a presença, o centro vazio para nos conectarmos com aquele campo sistêmico, com aquele campo morfogenético onde vão aparecer as informações da família. É assim. Então no fundo, constelação em grupo ou individual, as dinâmicas vão aparecer as mesmas, somente a forma de se fazer é que modifica. Aldri chegou, deixa eu ver aqui mais, a Regina entrando, bem-vinda também, Paula Cusnir, Michelangelo Mari, Mari Michelangelo, Tânia, Tânia chegando por aqui, deixa eu ver aqui, às vezes utilizo tampinhas plásticas coloridas para constelar, escrevo o nome em um pedacinho de fita crepe e coloco a setinha. Sim, usando a criatividade, nós podemos usar qualquer material que a gente tenha para constelar, não há problema algum, basta querer fazer. ver aqui mais, pessoal, se tem mais alguma pergunta, a única que falou das dificuldades, dos desafios foi a Simone, que para ela era ficar mais em casa, não sair para ela é a dificuldade, ficar em casa é a limitação, então todos nós sentimos, quando estamos restritos, nós sempre sentimos, mas nós podemos superar isso de outras maneiras, hoje nós temos até comunicação à distância, com o celular você consegue falar, imagina se fosse antigamente, que não tinha nada, telefone, nada, você ter que ficar isolado, muito pior, Regina, que pena, perdi muito, não Regina, não perdeu nada, se você quiser rever essa live, desde o começo, depois eu vou postá-la no meu canal do YouTube, todas as lives já estão postadas lá, as lives extras que eu fiz, eu fiz uma live, eu acho que foi quinta noite, quinta noite, quarta noite, com o Conexões do Bem, Top View Club, a gente falou sobre saúde física e emocional em tempos de quarentena, já está tudo lá no meu canal, já subi tudinho lá para o YouTube, quem quiser assistir, tem ali umas 200 lives, não, lives tem mais de novo, umas cento e poucas, mais outros vídeos, outras dinâmicas de palestra e tudo mais, então pode rever, a Rosângela está com saudade dos netos, está mais fechadinha em casa, a Paula X chegou, então, gente, o desafio é esse, a gente superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, ah, eu tenho que ficar em casa, fiquemos em casa, mas eu vou ficar para a vida toda, para sempre? Não, daqui a pouco vai passar, gente, olha, daqui a pouco essa gripe vai reduzir, já parece que nós já estamos chegando no platô, aqui todo mundo fala, como é que vai ser o pico? Parece que já está sendo, como eu tinha falado antes, lá para o mês de junho, julho, a gente vai chegar no ápice de casos, estamos chegando nos maiores centros, os menores e o interior, ainda está crescente, por quê? Porque começou depois, todos os lugares que começam depois, dura mais tempo, isso parece que é matemático, tem uma curva, ela vai acendendo, chega no topo, dura e depois cai, isso é no mundo inteiro, foi assim, a gente pode esperar que seja assim também, o que que modifica? depende de como a população, como é que os dirigentes enfrentaram isso, os lugares que fizeram uma grande limitação, um grande isolamento, eles conseguiram sair mais rápido, os lugares que flexibilizaram muito, muitos deles tiveram que voltar atrás e aumentar a rigidez, por quê? Porque senão isso vai se espalhando demais, e demora muito mais para melhorar, então nós precisamos ajudar a nossa parte, enquanto a população, não adianta ficar reclamando somente que os políticos são isso e são aquilo, eles são mesmo, mas isso não ajuda em nada a gente a superar os nossos desafios, nós temos que manter o nosso foco, cuidar daquilo que a gente tem que cuidar, esse que é o principal. Silvani Rodrigues entrou, Robra, Barros também chegando por aqui, bem linda, estamos aí caminhando, já estamos, né, já quatro e meia, daqui a pouquinho já vamos encerrar a nossa live, de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, nossa live número 94, mas nossa, que paciência, 94 dias fazendo live, sim, um prazer estar aqui com vocês, um prazer, tem gente que está junto quase todo dia, tem pessoas que vêm, vão, e assim a gente vai conhecendo bastante pessoas, as pessoas que vão se colocando, as pessoas que entram, né, para compartilhar, para receber, é muito bom, essa troca é muito importante, é fundamental mesmo, para que a gente possa superar com um pouco mais de facilidade, esses desafios que a gente está passando, né, o livro de hoje que eu vou ler, faz alguns dias que eu não leio, é do Garriga, o amor que nos faz bem, quando um em um, somam mais que dois, esse livro é muito bom, do Garriga, ele é um psicoterapeuta, espanhol, Instituto Gestalt de Barcelona, junto com o Corbalan, que muitas vezes eu também leio, trechos do livro do Corbalan, das famílias modernas, eles são ótimos terapeutas, sempre estão aqui no Brasil, fazendo seminários e workshops, que é muito bacana, sempre estar aprendendo, deixa eu ver aqui, onde que eu salvei, aqui eu guardei, qual era a página, e a página escapou, ah, já sei que está aqui, então nós vamos, eu já li esse trecho, outro dia, ok, já li esse trecho, mas sempre, gente, assim, eu fiz o curso Consciência Sistêmica como aluno, em 2016, depois em 2017, eu facilitei a primeira turma, e refiz online, depois, a segunda turma, em Santos, a primeira em São Paulo, 2018, e refiz online, depois em 2019, a terceira turma, em Santos, segunda em São Paulo, refiz online, quer dizer, esse curso, e agora estamos na sexta e sétima turma, de Santos São Paulo, que ainda não começou presencialmente, mas já virtualmente, então eu já fiz esse curso, umas dez vezes, como aluno, como facilitador, e cada vez, eu via coisas novas, então sempre, se nós estivermos abertos, a gente vai poder rever um filme, reler um livro, ouvir uma poesia novamente, sempre com um novo olhar, com uma nova percepção, então embora eu tenha, já lido esse trecho, com certeza, hoje nós vamos ter, inclusive eu, um novo entendimento, Samanta, hoje está fazendo três meses de live, é verdade, começamos dia 19 de março, é verdade, sim, hoje três meses de live, mas a live já está na número 94, porque tem mês que tem 31, então enfim, estamos na nossa live número 94, e hoje é 19 de junho, e 19 de março, nós fizemos a nossa primeira live, está lá no YouTube, olha, eu vou até rever aquela live, com certeza, eu não esperava que fosse ser, três meses para mais, eu achava que ia ser no máximo, dois a três meses, mas as coisas se mostraram dessa maneira, ainda bem que nós estamos por aqui, hoje tem muita gente fazendo live, nosso grupo foi pioneiro, muito bom, obrigado pela lembrança, Amy Gomes, estou me preparando para fazer a formação no próximo ano, maravilha, a Lídia chegando por aqui, a Lídia foi da primeira turma, a Eliana também, a Ângela também, foram da primeira turma do Consciência Sistêmica 2017, saudades, tenho saudades de todas as turmas, das três turmas de Santos, das duas de São Paulo, sempre é maravilhoso estar junto com, e ser um facilitador de pessoas, uma grande responsabilidade, sou grato a todos vocês, que permitiram que eu facilitasse essa formação para vocês, e eu com certeza aprendi tanto quanto vocês, e continuo aprendendo, é eterno aprendiz, como a Ângela fala, é a dinâmica do eterno aprendiz, nós podemos já ter alguma coisa para ensinar, mas nós temos muito mais coisas para aprender, então o texto de hoje, aceitar os pais, olha que isso dá problema, isso aí dá um problemão, aceitar os pais, para muita gente é uma dinâmica assim, muito difícil, dificílima, então está lá, imagina, estamos nós aqui, e quando a gente fala em aceitar os pais, se nós ainda não aceitamos, ainda temos alguma dificuldade, a gente está aqui, eu posso ser adulto, mas eu ainda estou aqui, com a minha criança interior ferida, com a minha criança interior, com alguma dinâmica de dificuldade, então, os meus pais não estão, numa posição, onde eles deveriam estar, eu não os coloquei, qual é a posição que os pais deveriam estar? Os pais deveriam estar aqui atrás, atrás de mim, e numa posição trocada, na posição saudável, deveriam estar nessa posição, e eu tomando a vida, que vem deles, que vem lá do passado, para mim, e levando essa vida adiante, eu cuidando da minha criança, não preciso mais esperar, que aquilo que eu não tive do meu pai, da minha mãe, a minha mãe não me deu carinho, meu pai foi embora, então, eu não preciso mais ser, essa criança carente, que busca essa falta, em quem? Busca essa falta nos outros, busca essa falta, na minha companheira, no meu companheiro, busca essa falta em quem? Nos meus filhos, né? Então, não é necessário que seja assim, enquanto nós trabalharmos, nesse tipo de dinâmica, de falta, de carência, nós não teremos saúde física, e saúde emocional, para ir para a vida, para ir para o mundo, ok? Então, vamos lá, vamos ler o trecho, e usar os bonequinhos, quando for necessário, que é bacana, né? Fazer a representação, com os bonequinhos. É muito importante curar o vínculo com os pais, porque essa é a melhor maneira, de curar o nosso vínculo com a vida, e com o músculo. Para o filho, os pais representam simbolicamente a vida, os pais são representantes da vida, principalmente quando nós somos crianças, primeiro a mãe é representante da vida, depois entra o pai, mãe e pai são representantes da vida, quando nós olhamos para os pais, nós olhamos para eles, então fica uma dinâmica proximal, aproximadamente assim, eu, criança, estou aqui, olhando para os meus pais, tá? Então, eu olho para os pais, os pais olham para quem? Para mim? Não. Os pais olham lá para frente, para a vida, e através dos olhos dos meus pais, eu vejo como é a vida. Então, nós, quando crianças, aprendemos como é a vida, olhando para os pais, tá? Como é que meus pais vivem? O que é relacionamento? para os meus pais? O que é afeto? O que é dinheiro? Então, eu estou olhando para os pais, e percebendo como eles olham lá para a vida, que está aqui, e aí eu aprendo, eu modelo, eu aprendo como é que é o mundo, aí eu vou crescendo, me afastando, viro, já sou um jovem, e aí eu passo a olhar para a vida agora, vou ter o meu aprendizado, mas trazendo comigo, tudo o que eu aprendi daqui, e quando eu aceito e tomo meus pais, como a gente vai lendo o texto hoje, eu tomo essa representação da vida, e posso seguir adiante, isso é o melhor presente que alguém pode dar para si mesmo, não é para os pais. Quando estamos em paz com eles, estamos em paz com a vida, quando os aceitamos, podemos aceitar a vida em todas as suas dimensões, no fundo, sabemos que estamos melhor quando honramos nossos pais, quando podemos dar espaço a todas as pessoas de nosso sistema, e também quando podemos amar o que somos tal como somos. Gente, isso se trata de aceitação, aceitação plena, aceitação da vida como ela é, não significa resignar-se, significa aceitar, procurar fazer o que é possível fazer, aceitar as coisas como são, isso inclui também honrar as feridas, aquilo que foi difícil e doloroso, não se trata, como eu dizia, de um processo intelectual, e sim físico e emocional, que acontece quando sentimos a necessidade de pôr em movimento certos sentimentos, de liberá-los, torná-los leves ou apaziguá-los. O importante aqui é que se trata de um processo que nos ajuda a nos aproximarmos do relacionamento afetivo, porque o relacionamento também é vida. Por isso, na hora de nos voltarmos para o relacionamento, nos ajudará a termos aceitado os nossos pais, estarmos em sintonia com os nossos antepassados, termos dito sim ao que passou, e desse modo, termos liberado nossos tortuosos estilos afetivos. Então, plenos de nossos pais, estaremos satisfeitos com a vida. Nossa, Roberto, é muito bonito falar isso, mas como é que eu posso fazer isso? Se minha mãe me chicoteava, se meu pai abandonou, se minha mãe fez isso, meu pai não fez aquilo, como é que é falar isso? É a mesma coisa. Nós simplesmente olhamos para os nossos pais, aceitamos como eles são. Eles são dessa maneira. Ah, meu pai foi alcoólatra, minha mãe foi abusadora, narcisista, não importa. Eles foram meus pais. Eles são meus pais, mesmo que já tenham falecido. E dentro de mim, os dois estão presentes, mesmo que eu fui dado para adoção, quando eu nasci. Dentro de mim tem 50% pai e mãe. Eu olho para eles, aceito-os como são. Isso não significa que eu aceito o que eles quiserem fazer de mim, se eles quiserem abusar de mim, não. Eu, adulto, já sei dar um limite para isso. Não preciso ficar sob o julgo, por exemplo, de uma mãe narcisista, nada disso. Simplesmente eu aceito que ela seja assim, é um direito dela, mas eu dou o meu limite. Hoje eu dou o meu limite. Eu sei dizer não, dizer sim àquilo que eu quero. Mas esses são os pais certos para mim. Eu devo dizer para eles, você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim. Sejam eles do jeito que forem. Por quê? Com essa aceitação, eu tomo a vida, porque eles foram representantes da vida, a vida veio até mim, a partir deles. Então eu tomo a vida, agradeço a eles, e agora eu cuido da minha vida. Eu, adulto, agora cuido da minha criança. Não preciso mais ficar grudado nos pais. Eu sigo para a vida com gratidão. Seja o que quer que tenha acontecido, eu nasci. Depois disso, se meus pais puderam ter sido bons pais, que bom, que bênção. Se eles não puderam ter sido bons pais, porque não tiveram uma boa relação com os seus próprios pais, paciência. Está tudo certo do jeito que foi. Agora, eu não preciso mais que eles sejam os pais que eu precisava. Eu serei o pai e a mãe para a minha criança. Eu serei o pai e a mãe da minha criança interior, e vou dar a ela o que ela precisar. Essa é uma dinâmica do adulto saudável. É uma dinâmica que nos permite ir para a vida, que nos permite nos desemaranharmos de todos os problemas, dificuldades, limitações. Vale a pena conhecer esse caminho. Todos carregamos feridas e dores provocadas por nossos pais. Por isso, o desafio é aceitá-los em sua totalidade. Porque isso significa aceitar também as feridas e a dor. Alguns filhos dizem aceito também essas feridas e essas dores para a minha vida. E assim, acabam aceitando os pais junto com as feridas. E os momentos difíceis. Outros dizem como eu fui ferido, justifico meu sofrimento e reclamo. Fica sempre reclamando, se vitimizando. E, sem perceber, terminam por reclamar com a pessoa errada. Quem? O companheiro ou a companheira. Temos que aceitar que todos fomos feridos em algum momento. Que qualquer relação de intimidade fere uma vez ou outra. E que isso não justifica repudiarmos nossos pais e o que vivemos com eles. Faz tempo que eu conto em meus workshops uma história que fala desse tema. A história das moedas. Gente, se vocês já leram ou não leram onde estão as moedas, leiam novamente. É um livro maravilhoso. É um livro lindo, pequeno de ler, em pouco tempo você lê. Mas é uma história maravilhosa, uma metáfora de como nós podemos e devemos tomar e aceitar ou não os nossos pais. Ok? Eu não vou contar aqui essa história, mas fica essa dica. quem nunca leu com Onde Estão as Moedas e quiser, peça pra mim no privado. Eu vou te colocar no grupo do WhatsApp e lá a gente compartilha Onde Estão as Moedas. É um dos livros mais lindos, embora tão curto que eu já li. Quem conhece, os alunos conhecem, os formatos do Consistema que a gente já leu pelo menos duas ou três vezes esse livro e é maravilhoso. Onde estão as moedas que eu recebo? De quem? Dos meus pais, representantes da vida. Eu tomo essas moedas ou não tomo? Vale a pena. Peça depois e a gente compartilha lá no grupo do WhatsApp. Ok? Olha, entrou mais bastante gente, deixa eu ver aqui. Já nos encaminhando para o final. Carla, Lígia, Leda, Lil Souza, Sônia Cecília. Nós tiramos, nós tiramos páginas mesmos com os pais interiorizados no coração. Não entendi alguma palavrinha que foi errada, mas tá bom. Viviane chegou. Lídia, frase de Bert Hellinger, apenas um coração que é grato, aprende. Maravilhosa essa frase, Lídia. Apenas o coração grato aprende. Sejamos gratos. Estamos aqui hoje? Acordamos? Estamos com saúde? Temos alimento? Temos pessoas que nós amamos e que nos amam? Ah, mas eu tenho dificuldade, problema. Você está aqui? Então agradeça. Agradeça. Tudo vai passar. Marcia BD, Priscila Eico, psicóloga Fátima Bernardo. Ô, Fátima, que pena que eu só entrei agora. Não tem problema, Fátima. Veja lá, eu vou subir a live daqui a pouquinho lá para o YouTube. Se você quiser assistir, normalmente é só entrar lá depois. Malé Araújo, Tricilva. Muito bom. Consegui voltar. Ana do Vale. Prianjo, livro maravilhoso. Maravilhoso. Onde estão as moedas? Um livro maravilhoso. Me emociona toda vez que eu leio. Lourdes, gostaria de estar no grupo. Então, Lourdes, manda numa mensagem direct, privada para mim, o teu WhatsApp e eu te coloco lá no grupo, num dos grupos do WhatsApp da Ser Integral. Temos lá três grupos praticamente cheios onde a gente compartilha notícias e tudo mais. Restaurante O Jardineiro, Cinha Khan, T. Rosângela, Ocu Moura Emília, Juliana Banhato, Regina Togores, Marilene, Karina. Nossa, bastante gente entrando. Que bom. Carla Palamone, bem-vinda. Chegando por aqui. Muito bom o livro Onde Estão As Moedas. Vou ler novamente. Isso, leia. Maravilhoso. Lourdes, coloca o teu WhatsApp que depois eu te acrescento no grupo. Lígia, o grupo do WhatsApp é somente para alunos? Não. O grupo do WhatsApp é para alunos, para pessoas interessadas em tudo isso que a gente traz. A visão sistêmica, a visão das constelações, saúde, qualidade de vida é o WhatsApp da Ser Integral. Será muito bem-vinda se quiser participar. Manda o teu WhatsApp no privado que eu te acrescento lá no grupo do WhatsApp. Ok? Nós tornamos, deve ser tomamos, né? Nossos pais, exatamente. Já tomamos. Precisamos tomar a vida e o caminho de onde a vida veio, de onde é? Dos nossos pais. Então, nós agradecemos, nós olhamos para nossos pais com gratidão porque eles nos deram a vida. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Mesmo que isso tenha sido algo violento, algo cruel, é o que eles tinham de melhor para dar. Não tem problema. Hoje, eu, adulto, lembra sempre isso. Hoje, o meu adulto cuida da minha criança e dá para ela tudo o que ela precisa. Eu seguro a minha criança, abraço ela, dou segurança, dou proteção, dou carinho, levo essa criança num lugar seguro para a vida. Então, isso é a dinâmica que nós devemos aprender a fazer, sempre a tempo e conseguiremos. Foi muito bom, gratidão por participarem, tá? Hoje aí, rezem por mim, vibrem por mim, por todos que estaremos de plantão em todos os locais do mundo atendendo pessoas com Covid e tudo mais, ok? Agradeço pelas vibrações, pela presença, pelo compartilhamento. Cuidem-se. Se vocês podem, fiquem em casa. Um forte abraço que logo, se Deus quiser, será presencial. Um beijo no coração de cada um, ok? Nosso mantra, tudo passa. Isso também irá passar e nós vamos passar por isso juntos. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau.